Já sei! Você se matriculou no Pilates, está todo animado, toda animada, porém não sabe bem o que comer para se preparar para essa aula. Eu sou a Thaisa, sou colaboradora do Grupo Vol e hoje vi trazer para você três opções de alimentos que você pode engenhar antes da prática do Pilates. Nós sabemos que nesses intervalos entre as nossas atividades diárias e pensando também no horário que a gente pratica atividade física, a gente precisa organizar também a nossa alimentação. E é muito comum a gente ter essa dúvida do que realmente é adequado a gente ingerir, porque a gente não pode nem comer algo extremamente pesado e nem ficar sem se alimentar, porque nosso corpo precisa de energia para realizar os movimentos durante a prática de qualquer modalidade que seja. Em relação ao Pilates e pensando nos movimentos que executamos e na demanda energética que nós temos, eu trouxe três exemplos de alimentos que você pode estar ingerindo para que você não tenha nenhum desconforto durante a prática. O primeiro alimento é a banana. A banana é uma excelente fonte de carboidrato capaz de fornecer energia de rápida absorção para a prática de exercícios. Além disso, a banana contém potássio, que é um importante componente para melhorar a função e contração da musculatura. A segunda dica de alimento que eu quero te dar hoje é a aveia. É uma excelente opção devido ao seu alto teor de carboidratos complexos, que são liberados lentamente na corrente sanguínea. E isso proporciona uma energia sustentada ao longo de todo o treino. Também é rica em fibras, o que pode aumentar a sua sensação de saciedade. A terceira dica que eu quero deixar aqui para você é o iogurte grego. Ele é uma ótima fonte de proteína de qualidade, que é essencial também para a recuperação pós exercício. Além disso, o iogurte grego é rico em cálcio, que é extremamente importante para a saúde dos ossos. Bom, essas foram as minhas três dicas rápidas de hoje para que você possa se programar quanto à sua alimentação antes da sua sessão de pilates e conseguir realizá-la com tranquilidade, sem passar mal, sem sentir nenhum desconforto, sem sentir fome. Lembrando que se você tem alguma necessidade específica ou você precisa de algo mais personalizado, o ideal é você procurar um nutricionista para que você consiga adequar a sua alimentação conforme aquilo que o seu corpo necessita. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe também um comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também tenham acesso a essa informação e sigam o nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até mais!